Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 21 de junho, agora na Espanha, 21 horas e 3 minutos do Brasil, 16 e 3 da tarde. Aqui no 4 horas vocês conseguem perceber que a gente revogou por completo esse padrão baixista aqui dessa canaleta virtual de baixa. Era preciso romper 28 mil, transpassar 28 e 400, 28 e 500, só que a gente foi parar em 30 mil e 800. Então vamos pular para o gráfico de Renko para ver o tamanho do estrago que foi feito na vida dos shortados. A gente desenhou mais dois boxes aqui para cima, a gente já está aqui ameaçando desenhar mais um box, só que o mais impactante no gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço, por isso que ele retrata de forma muito mais fidedigna a inércia movimentacional. O mais impressionante é que a gente acionou essa seta que eu chamo de seta da morte. Por que seta da morte? Porque quando ela é acionada, ela estarta uma inércia movimentacional que vai levar para o target subsequente. Então quando ela é acionada para baixo, ela leva para o suporte subsequente. Quando ela é acionada para cima, ela vai buscar a resistência subsequente. Então o alvo subsequente é 36 mil dólares, que é justamente o suporte dessa congestão aqui e que coincide com o nosso alvo, que seria a nossa onda 5. Então no final vai ficar 1, 2, 3, 4, opa, 4 aqui e 5. Deixa eu fazer de novo aqui para ficar bem clara a movimentação. No final ficou 1, 2, 3, 4 e aqui a quinta onda que vai levar a BTC para 36 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade desverdeada está abrindo aquela belíssima boca de jacaré, o que indicia que vem muita força compradora ainda. No diário ficou bonito, a gente abriu um Morobuzu, que é um candle com corpo real muito extenso. Qual é a principal característica de um Morobuzu, Renato? Sempre traz os irmãozinhos. Então são os irmãozinhos que vão levar a BTC para o nosso alvo lá em 36 mil dólares. Vamos deixar aqui o nosso alvo, é para lá que a gente está indo. Quase bateu em 31 mil dólares, fizemos a máxima em 38 centos, mas com a extensão desse corpo real comprador, a BTC só vai parar em 36 mil dólares. No intraday ficou muito bonito hoje. Vocês vejam que no coptrade fecharam todos os sinais no gain com lucro no bolso dos assinantes. Na sala de sinais eu ainda não encontrei um ponto seguro para ofertar os sinais, mas vou fazê-lo até a virada da VWAP. Deixa a BTC pelo menos dar um beijinho aqui na própria VWAP. Se ela não o fizer, eu vou esperar a virada da VWAP na madrugada de hoje para amanhã e já já vou ofertar os sinais. Fiquem tranquilos, eu só estou esperando um ponto seguro, porque a BTC pode facilmente corrigir em direção à própria VWAP. Aí não adiantaria surfar esse bullrun, tentar entrar long para depois dar uma garfada aqui em direção à VWAP. E operar vendido também está muito arriscado, porque como a gente viu lá no gráfico de Renko, a gente acionou a seta da morte para os shortados, ou seja, isso aqui provavelmente vai levar a BTC para a resistência subsequente. Na Seara Fática, a MakerDAO, que é uma organização autônoma descentralizada, comprou mais títulos do Tesouro Norte-Americano. Lembrando que essas compras de bonds e treasures pela MakerDAO, uma DAO, uma organização autônoma descentralizada, é autorizada pelos holders de DAO através da rede, da blockchain. E o Jeremy Powell, no discurso que ele fez aos congressistas hoje, ele disse que as stablecoins são uma forma de dinheiro. Admitiu isso num testemunho para a casa legislativa. E o pedido de ETF ultimado pela BlackRock criou uma onda de otimismo, é só a gente ver o que está acontecendo também com o preço da BTC, e uma nova leva de pedidos de registro está rolando agora. A SEC já recebeu mais dois pedidos, tem mais quatro para serem ultimados. Ainda essa semana, a Windows 3 e a Invesco entraram já com o pedido de ETF de BTC no mercado à vista, ou seja, não vai ter BTC para todo mundo. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a Amazon está colaborando no programa piloto para a emissão de CBDC pela Autoridade Financeira de Singapura, em parceria com o FMI e mais dois bancos centrais, o Banco Central da Itália e o Banco da Coreia. A Autoridade Monetária de Singapura publicou um relatório em que propõe condições para o uso de CBDCs, depósitos bancários tokenizados e stablecoins. Esse protocolo inicial está sendo coordenado pela Amazon, pelo Banco Central de Singapura, que é a Autoridade Monetária de Singapura, o Banco Central Italiano e o Banco da Coreia. É o novo normal. E o Jeremy Powell sinalizou no Congresso norte-americano que a taxa básica de juros pode sofrer pelo menos mais duas altas. Tudo depende de como serão interpretados os dados relacionados à pressão inflacionária, mas o fato é que os legisladores pressionaram o Jeremy Powell por regras mais claras envolvendo o setor bancário. Mesmo com esse discurso, o mercado ligou o Banzai, literalmente para o Jeremy Powell, dizendo que vai ter mais dois aumentos na taxa básica de juros. A BTC simplesmente explode numa valorização que chegou a estar valorizando mais de 7%, agora recuou, está valorizando 6%. Enfim, é o novo normal. E ainda na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, o surgimento dessa revolução, que é a inteligência artificial, está fazendo nascer um exército de legisladores contrários ao desenvolvimento dessa tecnologia. Agora, o líder dos democratas no Senado norte-americano, o Chuck Schumer, ele reportou que a inteligência artificial vai promover uma erosão da classe média. A palavra que ele usou foi mesmo a de extinção da classe média. Segundo ele, se não houver uma regulamentação por estados soberanos, principalmente do Ocidente, acerca da expansão dessa nova fronteira tecnológica, a classe média vai ser algo próprio dos livros de história. Segundo ele, o mundo vai ficar dividido entre super ricos e desafortunados. Enfim, agora começa a surgir um exército de legisladores contrários à expansão dessa indústria. O fato é que a inteligência artificial só vai potencializar a capacidade dos seres humanos. Dizer que a classe média vai ser extinta é algo muito precipitado, por assim dizer. O ser humano sempre encontra um jeito. O Elon Musk já reportou que as pessoas talvez vivam de play to earn. É muito provável, segundo o Elon Musk, que com o avanço da inteligência artificial se espraiando para todos os setores da atividade humana, o que vai sobrar para os seres humanos é justamente serem humanos. Seres humanos gostam de experiências, gostam de diversão. E o metaverso, provavelmente, segundo o Elon Musk, vai oferecer isso tudo. É bem provável que as pessoas passem a gastar as suas horas existenciais num GTA ganhando dinheiro por lá do que fazendo coisas chatas, como, por exemplo, trabalhando dentro de uma unidade administrativa. Não se enganem, a capacidade de adaptação do ser humano é infinita e ele provavelmente vai se adaptar de forma até positiva em relação a essa nova fronteira tecnológica. Gente, a BTC aqui no 6 horas explodiu, rompeu com força a upper do mês 5. Agora é chapéu para o palhaço a BTC na minha leitura com os morobuzus irmãozinhos desse morobuzu. Só vai descansar em 36 mil dólares, onde vai estar lá próxima da nuvem, que está se criando aqui uma bela nebulosidade desverdeada. Hoje a gente criou o embrião de uma nebulosidade desverdeada. Então vai bater 36 mil dólares. Talvez seja uma grande onda 1, dada a violência desse morobuzu. Depois forme uma onda 2 e numa onda 3 a gente vai buscar o suporte dessa congestão aqui num patamar acima de 39 mil dólares. Talvez 42. Fica para uma análise a posteriori. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Grande abraço. E aí